Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da nossa semana C.S. Lewis. Nós estamos nos aventurando pelas terras de Nárnia e aprendendo a viver como autênticos narnianos. Dessa vez, o nosso foco será a minha crônica preferida das sete crônicas de Nárnia, o livro mais amado por mim dessas histórias narnianas, sem dúvidas, é O Cavalo e Seu Menino. Para mim, essa é a história mais simples de Nárnia, mas ao mesmo tempo ela carrega uma beleza e uma profundidade enormes e eu espero compartilhar um pouco disso com vocês. O tema de hoje é Perseverando em Meio a Desafios Maiores e Mais Difíceis. E novamente eu vou fazer um pequeno resumo dessa crônica, sem muitos spoilers, mas para você se ambientar nessa história ou para você relembrar, caso você já tenha lido. Em O Cavalo e Seu Menino, nós encontramos Shasta, um órfão que mora na Calormânia. Em Nárnia, a Calormânia sempre é antagônica, sempre é contrária a tudo que Nárnia representa e significa. Se nós estamos aprendendo a viver como verdadeiros, autênticos narnianos, e Nárnia é um símbolo de um país de animais e pessoas simples que celebram a vida, que vivem bem, com esperança e alegria, a Calormânia é exatamente o oposto de tudo isso. Se em Nárnia todos são amigos de Aslan, na Calormânia todos são subjugados e meio que escravos do deus Tash. Então nós vamos ver um pouquinho de como é que as coisas aconteciam na Calormânia, já que a nossa história começa na Calormânia e termina em Nárnia. A gente já sabe no comecinho do livro como é que tudo vai acabar. E a gente encontra o Shasta, esse menino órfão, que é criado praticamente como escravo. E a gente acompanha também a Arabis, uma menina que ele encontra no meio da sua jornada, porque ele foge do seu senhor, da pessoa que ele criou, do Calormânio que criou Shasta, e ele encontra a Arabis e sua égua. E a Arabis está fugindo de um casamento arranjado. Ela não quer definitivamente viver ali com aquele homem, ela é uma criança ainda, já tem ali um casamento arranjado. Então ela foge e ela e Shasta, que também está fugindo, se encontram. E juntos eles vão rumar para o norte, eles vão para Nárnia. E eu já digo para você que a vida do Shasta é um encadeamento de desgraças. A gente descobre que ele foi roubado dos seus pais, ainda bebê. Ele foi criado por esse Calormano muito cruel que batia nele, que o tratava como um escravo. E à medida que ele vai ali fugindo e rumando a Nárnia, ele encontra toda sorte de desventuras. Ele nunca consegue fazer o que ele precisa fazer, ele nunca chega a tempo nos lugares. Ele é capturado, ele fica no deserto, passa frio e fome. Parece que toda vez que ele quase chega a viver melhor, que ele quase consegue fazer o que ele precisa, dá tudo errado. E ele precisa lidar com a frustração e não apenas lidar com isso. Ele precisa tomar fôlego e continuar a sua missão. O livro diz o seguinte. Quando a venda era boa, ele voltava para casa com um humor um pouco melhor e nada dizia a Shasta. Mas quando a venda era fraca, descobria defeitos no menino e às vezes até o espancava. Sempre havia motivos para achar mal feitos, pois Shasta vivia cheio de coisas para fazer. Remendar ou costurar as redes, fazer comida, limpar a cabana em que moravam e assim por diante. A vida do Shasta é praticamente a de um escravo. E ele resolve fugir quando ele encontra um cavalo narniano, um cavalo falante, que fora sequestrado ali de Narnia e que foi parar lá na Calormânia. E esse cavalo, o Bri, que é um personagem emblemático dessa história, a gente poderia fazer um outro dia só sobre esse personagem. Na verdade, a gente vai falar mais sobre ele em outro dia. Ele diz para Shasta que ele é um cavalo falante, que ele é um cavalo narniano. E ele conta histórias de Narnia e ele deseja voltar para lá e convence o Shasta a soltá-lo para que eles possam rumar para o norte, para que eles possam ir para Narnia. O objetivo deles é esse. E como eu já disse, eles encontram no meio do caminho o Yn, que é uma égua também falante, também de Narnia, e a Aravi. E juntos, os quatro vão atravessar a Calormânia rumo à Narnia. Só que eles encontram, obviamente, muitos perigos, eles quase são pegos várias vezes. A gente entende um pouquinho como é que os Calormanos vivem, como é que as coisas ali funcionam. Lá na Calormânia, eles encontram alguns Narnianos. Eu não vou dizer exatamente quem estava lá para não dar muito spoiler para vocês, mas esses Narnianos também precisam fugir da Calormânia em determinado momento. Eles têm ali a sua segurança ameaçada e o Shasta encontra a oportunidade perfeita para fugir com eles. Mas ele acaba não conseguindo mais uma vez e ele tem ali que correr riscos na Calormânia e continuar sua viagem rumo à Narnia pelo deserto, numa travessia muito difícil. E lá na Calormânia, ele fica sabendo que o rei da Calormânia quer destruir Narnia. Na verdade, ele quer invadir a Arquelândia, que é um território ali próximo à Narnia e amigo de Narnia, e seguir ali para Narnia também. E Shasta fica sabendo de todo esse plano e ele precisa, agora ele recebe a missão de avisar a Arquelândia, ao rei Luna, o rei da Arquelândia, de que eles estão prestes a ser atacados pelos terríveis Calormanos. Com fome e com frio, ele precisa atravessar um deserto sozinho. Ele quase é devorado por leões. A sua amiga, Aravis, é quase devorada. Eles são atacados, eles estão cansados, eles estão exaustos. E aí ele finalmente chega à casa de um homem bom. Ele encontra ali um lugar para eles descansarem, para eles pararem, retomarem as forças, se recuperarem da viagem, da exaustão, da travessia do deserto. Mas quando as coisas parecem melhorar e você quer sentir aquele alívio de alguém que você sabe que está cansado, sabe quando você está lendo uma história e o personagem está ali no meio da travessia, no meio da sua jornada, e você descansa a alma, quando o personagem chega num lugar em que ele pode descansar também, a gente sente esse alívio, né, junto ali com os personagens da história. Mas ali, quando ele parece que vai descansar e você, agora eu vou descansar também, agora eu vou sentir esse alívio na pele, junto com o personagem, ele recebe uma outra missão. O livro diz o seguinte, Seus cavalos estão extenuados. Neste momento, Rabadashi está encontrando um val no flecha sinuosa. Se correr agora, sem parar para descansar, chegará a tempo de advertir o rei Luna. O coração de Shasta quase parou ao ouvir essas palavras, pois já não lhe restavam reservas de força. Por dentro, rebelava-se contra o que lhe parecia a crueldade da missão. Ainda não aprendera que a recompensa de uma boa ação é geralmente ter de fazer outra boa ação mais difícil e melhor. Mas apenas perguntou, onde está o rei? Gente, essas palavras para mim são poderosas, sabe? Shasta chega ali cansado. Ele é uma criança órfã que passou por todo tipo de dificuldade, e quando ele acha que finalmente vai descansar, ele recebe uma missão e lhe é dito, você não pode parar, você não pode olhar para trás, você vai ter que ir em frente, porque você precisa cumprir essa missão. Porque a recompensa de uma boa ação, geralmente é uma outra ação, uma outra missão, mais difícil e melhor. E essas duas palavras estão aqui unidas. Ela vai ser mais difícil, mas ela vai ser melhor. Você precisa continuar perseverando. Você precisa continuar correndo. Eu não sei vocês, mas você já teve a sensação de estar tão exausto, tão cansado, vindo aí de uma sequência de dificuldades e de tristezas na sua vida, que a única coisa que você pensa é, eu não aguento mais. Eu simplesmente não aguento mais, eu estou exausto. E parece que nós estamos no limite das nossas forças. Parece que nós não aguentamos mais. E ao invés de encontrar um período de calmaria e de alívio, nós encontramos tarefas mais difíceis. Ou pelo menos nós temos que continuar a nossa vida. Às vezes continuar vivendo, continuar acordando de manhã e fazendo aquilo que se apresenta a nós, já é um peso, uma dificuldade muito grande. Mas aqui, desse lado da eternidade, nós não somos chamados a sempre acertar. Nós não temos a garantia de que nós nunca mais vamos pecar. Na verdade, nós vamos tropeçar e nós vamos pecar ainda, deste lado da eternidade. Mas nós somos chamados a perseverar. Eu lembro muito de Hebreus. Hebreus 11, da Galeria dos Heróis da Fé. E também lembro de Hebreus 12, em que nós somos chamados a correr a corrida que nos está proposta. A corrida da caminhada cristã. Então, quando nós estamos no limite das nossas forças, ainda assim, nós somos chamados a perseverar. E assim como Shasta, durante a caminhada cristã, nós aprenderemos e reaprenderemos várias vezes que uma recompensa, muitas vezes, para a nossa perseverança, para a nossa obediência, é uma missão mais difícil e melhor. E por que as nossas missões serão mais difíceis e melhores? Porque nós somos aperfeiçoados à medida que nós corremos a carreira cristã. Nós somos aperfeiçoados à medida que nós perseveramos. E por que essa missão, além de mais difícil, porque nós estaremos mais fortes e mais aperfeiçoados, será melhor? Porque a vida com Deus é uma crescente de alegria. Nós estamos mais com Deus, nós perseveramos, nós caminhamos com Deus, nós conhecemos mais a Deus e nós experimentamos mais dEle. Então, a nossa vida vai ser permeada de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Mas nós não somos apenas chamados a perseverar por nós mesmos. Ah, se esforça, faz mais, vai lá, dá o seu melhor, faça mais. Isso é muito discurso que a gente encontra hoje em dia, né? De você consegue, se você perseverar, se você trabalhar, você vai conseguir. Mas a caminhada cristã não é apenas por essa perseverança de que você vai lá e você vai conseguir, se você se dedicar o suficiente. Toda a nossa perseverança é permeada ou está debaixo do cuidado de Deus. E por isso que nós podemos perseverar e nos alegrar na caminhada. E na nossa história, Shasta está cansado. Ele realmente consegue chegar à Arquelândia. Ele realmente consegue advertir o Rei Luna e ajudá-los ali, ajudar os habitantes da Arquelândia a vencerem os terríveis Calormanos. Mas ele está exausto. Ele não aguenta mais. E aí ele encontra o Leão, o Grande Leão, o Senhor de Nárnia, Aslan. Pode me contar suas tristezas, rapaz. Ele coloca ali todo o seu sofrimento para fora. No comecinho, a gente já leu o encadeamento de desgraças que era a vida de Shasta. E quando ele encontra Aslan, ele encontra aceitação. Aslan diz, pode me contar suas tristezas, rapaz. E assim, nós também podemos nos achegar a Deus contando a Deus as nossas tristezas. Nós podemos nos achegar a Deus sabendo que Jesus Cristo é um homem de dores que sabe o que é padecer e por isso ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Nós podemos chegar diante de Deus perseverando, não apenas pensando é isso mesmo, a vida é assim e eu preciso continuar. A gente pode chegar diante de Deus pedindo ajuda, contando a Ele as nossas tristezas e pedindo ajuda para que a gente corra a caminhada cristã. Nós podemos nos apropriar dessa verdade e lançar sobre Jesus as nossas fraquezas, os nossos fardos. E Ele nos dá em troca um fardo leve, um jugo suave. Porque nos momentos da dificuldade é muito fácil nós pensarmos que a nossa vida está acontecendo ao acaso, que a gente não tem controle e que ninguém mais tem controle sobre o que está acontecendo. Afinal, nós estamos cansados, estenuados. E Shasta pensava exatamente isso. Ele achava que a sua vida era um encadeamento de desventuras e de desgraças. E Aslan diz o seguinte para ele. Só há um leão. Então, Shasta, eu mesmo, respondeu a voz, com uma entonação tão profunda que a terra estremeceu. E, de novo, eu mesmo, com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio ajutava toda a folhagem à volta. Então, Shasta encontrou Aslan e ele percebeu que sua vida não era um encadeamento de desgraças, que ele precisava correr, ele precisava perseverar, mas que ele não estava entregue à sua própria sorte. Ele estava perseverando e alguém estava olhando por ele. E não apenas ali para que ele conseguisse completar a missão de avisar o Rei Luna. E sim, desde o seu nascimento, foi ele o leão que empurrou a canoa para que alguém acordado de madrugada o acolhesse, para que ele ainda bebê não morresse de frio ali naquela lagoa, naquele rio. E Aslan estava cuidando de Shasta em todo o tempo, mesmo que ele pensasse que a sua vida era apenas uma sequência de desventuras. E nós também temos essa promessa. Nós temos a promessa de que Deus estará conosco para sempre. Nós temos o Consolador habitando em nós. Então, nós somos, sim, ordenados a perseverar, a correr a carreira da fé, a caminhar, a perseverarmos como atletas mesmo, que, mesmo cansados, continuam correndo a sua maratona. Mas a gente não corre sozinho. Nós não estamos entregues a nós mesmos. E por isso, nós podemos seguir com esperança e alegria, como nós aprendemos ontem, no primeiro dia da nossa semana. Eu espero que esse segundo dia tenha abençoado e edificado você de alguma forma. Até amanhã, às seis horas, aqui no YouTube. Deus te abençoe. Tchau, 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 tchau.